Olá, tudo bem? Eu sou a nutricionista Franciella Trevisan do Projeto VIP Nutricional e hoje eu quero mostrar uma novidade muito bacana para você. É um teste de alergia e sensibilidade alimentar. Você sente muito cansaço? Sabia que isso pode estar relacionado à alimentação desequilibrada? Mas não só à alimentação não adequada. Alimentos saudáveis como laranja, cenoura, castanhas também podem provocar uma intolerância para o seu organismo. E como detectar? Nós temos hoje em dia exames de laboratórios, intolerância a glúten, a lactose, que é feito através do seu sangue de maneira individual. Aqui no consultório eu tenho esse kit, que é um kit que vai analisar 59 alimentos do nosso dia a dia, como frutas, legumes, carboidratos, proteínas, glúten, lactose. Então esse teste vai favorecer que você consuma alimentos que realmente vão fazer bem para a sua qualidade de vida. O Food Detective vai avaliar a sensibilidade com o alimento e a intolerância. Então na intolerância você vai ter esses sintomas a longo prazo. Consumiu mais de uma vez, não vai dar um efeito imediato. E quando você compara isso com uma alergia, esses sintomas são quase que imediatos. Poucos minutos depois você já começa a ter as reações alérgicas. E quais são os problemas relacionados à intolerância alimentar? Aqui no consultório o mais comum é a dificuldade na redução de peso. Aí nós também temos depressão, insônia, cansaço, constipação, falta de energia e alguns outros que também estão relacionados à intolerância alimentar. Por que? O seu organismo está sendo sobrecarregado com essa alimentação sem que você nem desconfia. Eu espero que você tenha a oportunidade de fazer esse teste. Ele é incrível e vai te proporcionar muito mais qualidade de vida. Um beijo, até domingo que vem! Um beijo, até domingo que vem! Legenda Adriana Zanotto